Eu acho, eu também acho, o maior problema do Brasil é a bandidagem, é essa insegurança. É, ele tem razão, tem que acertar o tiro na testa. O Brasil jogou 5 milhões de crianças com menos de 14 anos na miséria, segundo o IBGE. Foi um aumento de 10% em 2017. São crianças de famílias que se sustentam com uma renda de 140 reais mensais. Aumentou a pobreza extrema no Brasil. Agora são 55 milhões de cidadãos brasileiros que vivem com uma renda inferior a 400 reais por mês. Os cidadãos brasileiros mais miseráveis são as mulheres negras com filhos até 14 anos, segundo o IBGE. Segundo o professor Thomas Piketty, autor do clássico O Capital no Século XXI, os brasileiros super ricos, o 1% mais rico, os Jorge Paulo Leman, os filhos do Roberto Marinho. Essa turma detém 28% da renda de todos os brasileiros. 1% tem 28% de tudo. O Brasil é o país mais injusto do mundo. O mais desigual. Nem nos emirados dos sheiks do petróleo, a distância entre o rico e o pobre é tão grande, tão imoral. Não, pensando bem, o maior problema do Brasil é a corrupção. Gostou dessa TV afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV afiada no YouTube. Basta clicar no inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma nova, novíssima TV afiada. Isso tudo é a melhor parte de graça.